Velton já deixa com Somália, levantou do meio o corte do Anderson e o Kleber fica com essa sobra. Foi esperto ali o Somália, a sobra de Eric Flores cara a cara, vai ser o gol, adiantou demais o toque! Um chute na saída do goleiro Elbizinho, Eric Flores, de adiantado demais, ele adiantou, mas não o suficiente para Thiago impedir, é o gol do ABC Eric Flores! A gente vê de novo, quando ele fez o toque, adiantou um pouquinho e a bola foi morrer dentro do gol, tentou tirar ainda, o zagueiro do Havaí não conseguiu! Um para o ABC, zero para o Havaí, ainda tentou tirar lá dentro o Juliano! Um para o ABC, zero para a equipe do Havaí, um gol importante, por isso tanta comemoração!